Alegria, amados peregrinos e devotos, nos encontrarmos neste dia. Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Estamos vivenciando o mês de setembro, que nos convida a estarmos intimamente ligados à Palavra de Deus, que frutifica em nossos corações e em nossas vidas atitudes nobres para com nossos irmãos e irmãs e para conosco os mesmos. E somos inspirados por Maria para a vida missionária leiga. Maria, nossa mãe, discípula perfeita do Pai, se coloca à disposição do Senhor. Se colocar à disposição de Deus significa viver o projeto que Deus oferece a cada um de nós. Um projeto que contribui para o crescimento e para a maturidade da nossa fé, enquanto cristãos e cristãs que vivem a presença de Deus em suas vidas. Diante do anúncio do anjo que estava sendo convidada a participar do projeto salvífico de Deus, Nossa Senhora, nossa mãe, responde desta forma, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E é desta forma que somos convidados a exemplo da mãe aparecida, nos colocarmos diante de Deus e de nossa missão, colocando Deus como centro da nossa vida, da nossa história. Um Deus que revela a sua presença e a sua face misericordiosa em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, nosso Mestre e nosso irmão. Por isso somos convidados também, amados peregrinos e devotos, a termos a mesma atitude de Nossa Senhora. Pois a Mestre é grande e pouco são os operários. Somos convidados também, a exemplo de Nossa Senhora, a Mãe das vocações, a auxiliarmos outras pessoas a reconhecerem Jesus como o verdadeiro Filho que nos leva ao Pai. E é desta forma que nós queremos viver a nossa missão, ajudando outras pessoas a caminharem com Jesus. Lembremos-nos dos discípulos no caminho a Emmaus. Reconheceram o Senhor. E reconhecendo ao Senhor, também reconhecemos Nossa Senhora como a Mãe que nos guia para que possamos vivenciar a experiência da nossa fé, arraigados pela força do Espírito Santo. Iluminados por esta força, amados peregrinos e devotos, seremos também nós planificados pela Palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, que faz com que sejamos homens e mulheres guiados pela força da esperança. E é desta forma que nós nos colocamos diante de Deus, confiando a nossa missão, tudo aquilo que fazemos, para que a nossa vida seja de fato uma vida feliz, uma vida cheia da presença de Deus. E é desta forma que nós nos encontramos para que a Palavra de Deus seja efetuada em nossos corações, com as mesmas atitudes de Nossa Senhora. Colocar-se diante de Deus é justamente realizar e viver o propósito que Deus tem a cada um de nós. e é desta forma que nós daremos o verdadeiro sentido à nossa fé e viveremos, a partir da espiritualidade cristã, a experiência do amor, do perdão, da misericórdia que nunca cessa e é sem medidas em nossa vida. Que Maria possa nos acompanhar. A discípula perfeita do amor, Nossa Mãe, nos ilumine e que o seu amor chegue a todos os rincões do mundo. Assim seja. Amém. Até logo. Nos encontramos. Legenda Adriana Zanotto